E aí caras, aqui é o Irak e sim, hoje a gente vai falar de Skyrim novamente, como num dos últimos vídeos aí do canal eu falei sobre os Stormcloaks, eles sendo preconceituosos ou não. No vídeo hoje a gente vai conversar sobre o que que levou a aliança entre o Império e os Talmori. E antes que falem alguma coisa, foi assinado um tratado de paz, eles permitem que os Talmori interfiram em determinadas coisas a serem proibidas ou não nas regiões que estão sob o domínio do Império. Fazem prisioneiros no território do Império, então sim, os imperiais são aliados dos Talmori, pode ser a contra gosto, podem odiar os Talmori secretamente, mas são aliados. Então hoje vamos falar um pouco sobre os motivos que levaram pra essa aliança, de como que ela aconteceu, quais que foram as consequências e o que que teoricamente, pelo menos pra mim, devia ter sido feito. Antes de tudo a gente precisa de um contexto de lá de trás no passado. Desde os primórdios, o continente de Tanriel era dividido em várias províncias independentes, Black Marsh, Valenwood, Skyrim, Morrowind e várias outras. Mais ou menos o mesmo que acontece com o mundo real em que são divididas as áreas em países. E assim como no mundo real também, lá cada província mandava na sua própria região e nada mais. Até que em um determinado momento surgiu o Império, uma organização política que a princípio começou em Cyrodiil e lentamente foi se expandindo, dominando uma nova região de cada vez, algumas de forma mais pacífica, outras através de grandes guerras, mas inevitavelmente chegou o momento que conquistaram todo o continente de Tanriel. Desde High Rock até Black Marsh, incluindo até mesmo as Somerset Islands que eram um pouco mais afastadas. Tendo dominado todo o continente, o Império se tornou a maior organização que a gente conhecia. Eles tentaram até mesmo dominar o outro continente ao lado, chamado de Akavir. Só que essa daí foi a primeira grande derrota do Império. Eles tentaram invadir, dominar um porto, dominar uma pequena região, mas quando as tropas de Akavir realmente resolveram atacar, eles foram expulsos de lá. Mesmo assim o Império se manteve forte por um bom tempo, mas ocorreu uma sequência de eventos que desabou seu domínio. Depois da crise de Oblivion, que eu não vou explicar nesse vídeo aqui especificamente, o Império acabou se enfraquecendo demais. Algumas regiões começaram a se rebelar. Houveram alguns relatos de tribos e povos, especialmente nórdicos, pedindo ajuda do Império, que, por motivos óbvios, tendo dominado essas regiões, deveria ajudá-los com a proteção. Mas esses pedidos acabaram totalmente ignorados, o que vai aumentando o ressentimento contra o Império. O Imperador morreu e se iniciou uma disputa de quem realmente teria o direito a governar. Foi realmente um Game of Thrones ali, durou sete anos, e acabou só servindo pra desestabilizar totalmente o Império. E enquanto tudo isso daí acontecia, o inimigo maior tava surgindo das sombras. O Aldmeri Dominion, uma organização formada por elfos que acredita na supremacia élfica. Todo mundo aí conhece os Talmor, que são membros dessa organização. Eles começaram a seguir os seus planos, primeiro conseguindo recuperar o domínio de Somerset Isle, que é a região natal dos High Elves. Pra quem não sabe, os Talmor são todos High Elves. Depois disso, partiram pra conquistar Valenwood, que é a terra dos Elfos da Floresta, e Elswer, que é o lar dos Khajiits. E foi aí que o Império viu que teria um grande rival ao seu poder aí. Foi então que se deu início a grande guerra que colocou o Aldmeri Dominion e o Império frente a frente. Com tudo que eu já disse antes, fica bem claro que o Império, que antes era uma força incomparável, tava em seu momento de maior decadência, desde que havia conquistado toda Tanriel. Ao mesmo tempo, os Talmor estavam se estruturando, o que ajudou a equilibrar bastante a guerra. Depois de grandes combates com as forças imperiais tendo caído pra pelo menos metade, o Imperador decidiu que era o melhor momento pra aceitar um acordo pela paz. E foi então que foi firmado o famoso White Goat Concordat, ou, em tradução livre aí, Tratado Branco e Dourado. O Branco e Dourado vem de uma torre, tá? Então, não tentem entender o sentido. Esse Tratado de Paz foi feito pra impedir que os Talmor atacassem as regiões do Império, mas ao mesmo tempo ele exigia várias condições. Entre os termos mais importantes aí são... O primeiro, que todo mundo já sabe, é a proibição ao culto de Talos, que é uma das nove divindades. Inclusive, se talvez você já se perguntou por que os Talmor são tão contra Talos assim, Talos é uma divindade humana, e como os Talmor defendem a supremacia élfica, um deus humano é um grande absurdo, é uma ofensa pra tudo que eles acreditam. Então, faz muito sentido que eles não tenham problemas com os outros deuses, mas o que é adorado justamente por ser da raça humana, eles rejeitem, né? Inclusive, só de curiosidade, o Talos foi um imperador que comandou o Império, ele foi um Dragonborn, então foi uma parada bem mística mesmo. Era um cara extremamente foda pelo que contam as histórias. Outro ponto é a dissolução dos Blades, uma organização responsável pela inteligência do Império, que a gente acabou conhecendo em Skyrim como caçadores de dragões, basicamente, e guias do Dragonborn. E se você for parar pra pensar, lembrando lá naquela missão de invasão à Embaixada Talmor, lembra que tem uns relatórios lá sobre a Delphine, sobre o Esber? Então, eles são os últimos Blades, faz sentido com esse termo do tratado aí, eles estavam realmente caçando os Blades, a gente não sabe exatamente 100% o porquê, né? Faz sentido eles quererem eliminar o setor de inteligência do Império, mas talvez tenham algo a mais aí, né? Eu não sei. Por mais que os Blades tenham estado sempre a serviço do Império, eu vejo eles muito mais como uma organização mítica de caçada de dragões, então, sei lá. Puro chute meu, mas deve ter algo mais por trás disso aí. Outro ponto importante é que uma grande parte da área da região de Hammerfell seria entregue ao Aldmer Dominion, e o último ponto bem importante aí é que depois de um incidente em Markath, que eu não vou falar nesse vídeo aqui em específico, foi exigido o direito da entrada das tropas Talmor em Skyrim, pra que eles pudessem fiscalizar que as outras regras estavam sendo seguidas, né? Que não tava tendo culto a Talos, pra que eles pudessem rastrear e eliminar os últimos Blades restantes lá, e como a gente vê bastante no jogo, pra que eles pudessem capturar qualquer um que eles fossem contrários, né? A gente vê que eles capturam vários Stormcloaks pelo caminho. Acontece que todas essas regras que eu listei aí foram de uma segunda versão. Na primeira versão, eles ainda exigiam uma grande compensação em dinheiro, mas o Império isso daí recusou. Proibir a religião do povo, eliminar uma organização importante pro governo, dar uma parte de Hammerfell, isso daí não tem problema. Agora, dar dinheiro, aí não. Aí não pode. É aquele negócio, né, cara? Como sempre, dinheiro é a única coisa que o ser humano não aceita perder. Então, bem, foi assinado o tratado, e isso gerou algumas consequências, né? Primeiro, em Hammerfell, apesar do tratado, eles não aceitaram perder tanto do seu território e continuaram lutando. Se o Império não fizesse nada, isso daí ia ser considerado quebra de tratado e ia começar a guerra toda novamente. Então, qual foi a solução que pensaram? Vamos desmembrar Hammerfell do nosso domínio. Ou seja, Hammerfell ficou independente, continuou combatendo os Talmor, depois de alguns anos, eles conseguiram repelir totalmente as forças dos Aldmeri e mantiveram a sua independência. Tem alguns rumores aí, eu não consegui averiguar se isso é fato já, mas de que tudo isso foi planejado pelos Talmor, já sabendo que o Hammerfell não ia aceitar perder uma parte da sua região e o Império ia ser obrigado a se desfazer, então, de toda ela. Faz um certo sentido, porque o que o Império fez não é exatamente cumprir o tratado. Assim que ele desmembrou Hammerfell, ele teria que dar uma nova região para compensar, né? Já que o tratado tinha uma cláusula que exigia a doação de uma terra por parte do Império, então, já que isso daí não foi cumprido, eles teriam que dar outra. Faz sentido os Talmor terem planejado tudo isso e nem ligaram depois. Finalmente chegando aí em Skyrim, os nórdicos revoltaram pela proibição do culto a Talos, além do fato do tratado ter sido um acordo totalmente prejudicial ao Império, né? Geralmente, em tratados, um lado ganha uma vantagem em X, enquanto o outro lado recebe uma outra vantagem em Y. Por exemplo, na campanha principal de Skyrim mesmo, se você ainda não tiver feito a Guerra Civil, tem uma reunião entre os Stormcloaks e o Império, eles trocam algumas áreas para manter uma trégua. Tudo bem que o Império estava com medo que os Talmor invadissem suas regiões e continuassem a guerra, mas o que foi feito no Tratado de Branco e Dourado, na verdade, é praticamente uma rendição. Eles entregaram quase tudo que os Talmor pediram, só pelo receio de que eles poderiam dominar o Império. Faz sentido? Até faz, já que eles acreditavam que iriam perder a guerra, mas eles entregaram quase tudo que o outro lado pediu, então foi praticamente uma rendição. Depois de algum tempo, surgiram os Stormcloaks, liderados pelo Ulfric, que inclusive acredita que o Império é fraco demais. Ele já foi um cara a serviço do Império. Como é que eu vou falar? Ele era um soldado do Império, não sei se ele era mais de elite, mas ele era parte do Império, esse é o ponto. Mas com o passar do tempo, devido a vários acontecimentos aí, ele perdeu a fé. Ele acredita que o Império é muito fraco e realmente ele se enfraqueceu demais. E ele, junto com os Stormcloaks, não aceitam que os Talmor mandem, como eles devem viver, o que é proibido, o que não é. Por isso eles querem que Skyrim se torne novamente livre do Império, se torne uma região independente. E isso daí gera o começo da Guerra Civil. Inclusive, novamente naquela quest da Embaixada Talmor, que a gente se infiltra em Skyrim, um dos relatórios é sobre o Ulfric, que lá fica bem claro que é interesse dos Talmor que a Guerra Civil continue, mantendo uma grande província de Tanriel desorganizada e fora de controle. Pra eles, a continuação da Guerra Civil significa manter o Império ocupado ali, enquanto os Talmor estão se preparando pra quaisquer planos que eles tenham. A gente não sabe disso ainda, pelo menos até o próximo jogo, mas é provável que várias outras regiões também estejam cheias de problemas. Não sei se exatamente como a Guerra Civil, mas, no mínimo, o Império tá tendo que lidar com mais do que ele aguenta. No fim das contas, nem mesmo o Império gostou de se aliar aos Talmor. Eles fizeram isso como um último recurso por acreditarem que seriam vencidos. Caso o Dragonborn se alie à Legião Imperial durante a quest da Guerra Civil, na última missão, logo depois de matar o Ulfric Stormcloak, o líder General Tullius, quando é perguntado sobre os próximos passos, fala algo como Agora nós vamos ver sobre a nossa paz com os Talmor, mas vamos manter isso só entre nós dois, tá? Já conversando com a segunda em comando, que é a Legate Rick, ela diz Com a fala desses dois aí, tá bem claro que depois que se termina a Guerra Civil, agora o foco deles vai ser totalmente contra os Talmor, o que prova que nem mesmo o Império ficou feliz com esse tratado. Eles não queriam fazer isso. O ponto de discussão aqui é se talvez esse tratado não deveria ter sido cancelado depois de algum tempo ou se até mesmo ele deveria ter sido assinado. Sim, o Império achava que perderia a guerra, mas até então ele era a maior força de todo o continente, controlava a maioria das províncias e já estava estabelecido. Será que se ele juntasse todas sob controle ele não conseguiria fazer uma boa frente de guerra? Pra mim, pelo menos, uma prova que o Império poderia sim ter lutado é a província de Hammerfell, que mesmo depois de ter sido oferecida aos Talmor e consequentemente foi abandonada pelo Império, os habitantes daquela área lutaram, repeliram os Talmor, eles se mantiveram independente. Em Skyrim mesmo, a gente vê que os Stormcloaks têm força suficiente pra rivalizar com a legião imperial ali daquela área. A Guerra Civil ali é equilibrada e a menos que o Dragonborn interfira, seria uma guerra pra durar algumas décadas, provavelmente. Agora imagina se em algum momento fosse proposto alguma aliança contra os Talmor, uma frente única. A força que essa aliança daí não ia ter se eles ainda se juntassem a Hammerfell e outras províncias que também estão sob domínio do Império, como é que vem me falar que não teria chance de se defender? Hammerfell conseguiu, velho, é a maior prova disso. Sim, é fato que o Império teve uma série de infortunios aí e não ia ser o momento ideal pra um combate, mas que pelo menos o tratado fosse só uma estratégia pra ganhar algum tempo e que depois eles conseguissem de alguma forma reunir todas as suas forças contra os Talmor. E isso daí que eu falo não é nem tanto uma opinião, o fato deles se focarem contra os Talmor depois da Guerra Civil mostra a falta de planejamento. Pensa que você é o Império, você prefere lutar contra os Aldmeris sozinho ou você prefere ter os Stormcloaks do seu lado, ter toda a Hammerfell do seu lado? O que dá a impressão é que o Império quer lutar somente com as suas próprias forças por orgulho próprio. Preferem perder tempo, perder forças lutando contra os Stormcloaks do que lutando junto deles, mesmo que isso signifique ceder a independência de Skyrim depois da Guerra. Fala sério, não seria nenhuma troca ruim, vai, você acaba com os Talmor que são a grande ameaça e depois deixa os Nórdicos ficarem com Skyrim. Mas bem, caras, eu quero saber a opinião de vocês aí, vocês sabem que eu gosto pra caramba de falar de Skyrim sobre essas paradas de guerras, de política, de economia, de sociedade, qualquer coisa tá valendo. Pelo menos eu acho interessante pra caramba. eu não acho que o Império esteja errado de ter aceitado o tratado se eles realmente achavam que iriam perder, quem sou eu pra falar? Só que você não pode se render pra sempre. Na minha opinião, poderiam assinar o tratado? Beleza, assina o tratado, mas passou algum tempo ali que deu tempo de reestruturar o Império? Cara, vai com tudo depois, chama todos os seus aliados, vai com Stormcloak, vai com Hammerfell, vai com qualquer um que tiver no meio aí. Se der, chama os caras até de Akavir, velho. Acho que eles não viriam, mas chama. Mas enfim, o objetivo desse vídeo, assim como o dos Stormcloaks, era mostrar que eles não são tão racistas quando falam, aqui também é mostrar que o Império não é tão amiguinho dos Talmor quanto alguns acham. Foi uma condição de guerra, eu acho que talvez não seja a decisão mais acertada, mas foi uma decisão ok, é aceitável, vai. Então bem, já tá muito longo aqui, já comenta o que vocês acharam, daqui a alguns dias aí tem vídeo da Guerra Civil. Então bem, era só isso nesse vídeo, e até a próxima.